Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e hoje nós seguimos discutindo tópicos da emenda de conhecimentos gerais do concurso nacional unificado. Nosso vídeo de hoje trata do item 2.1 dos conhecimentos gerais, Estado de Direito e a Constituição Federal de 1988, Consolidação da Democracia, Representação Política e Participação do Cidadão. E aí, com relação a esse tema, nós vamos focar hoje na teoria da participação cidadã, da participação social. A ideia desse vídeo é a gente discutir se você vota e elege o vereador, elege o deputado, o senador, elege os governantes, o prefeito. Por que você precisa ter participação cidadã? É isso que nós vamos discutir logo após a vinheta. Bom, os novos espaços de participação, eles se consolidam como uma reação ao fato da democracia representativa tradicional começar a perder a capacidade de fazer a intermediação entre instâncias decisórias, quem decide, e a demanda da população. Então, o que que mostra esse enfraquecimento da democracia representativa, ou seja, eu elegi alguém que vai falar em meu nome? A gente tem a crescente burocratização da atividade política, a gente tem uma incapacidade dessa representação política atender a todos os anseios de todos os seus representados, e o crescente poder de mobilidade do capital que vem pondo limites à ação do Estado. Então, vamos ver melhor esses itens. Então, a crescente burocratização da atividade política que vem ocorrendo sobre esse discurso aí da neutralidade técnica, ela passa a tratar os cidadãos como clientes das políticas desenvolvidas de forma centralizada. O pensador alemão, o Klaus Hoff, ele chega a mencionar que essa tendência já era prevista no início do século XX, por vários pensadores, mais à esquerda, como Rosa de Luxemburgo, ou mais à direita, como Max Weber e Robert Nietzsche. Fala o Klaus Hoff, a participação política de massa é organizada através da organização burocrática em larga escala, conforme pressupõe e é exigido pelo modelo de participação partidária eleitoral e a barganha coletiva institucionalizada. A própria dinâmica dessa classe organizacional contém, perverte e obstrui o interesse de classe e a política de classe nas formas que são descritas como levando ao oportunismo, é o que fala que é um plebiscitário e inescapável das massas aos impulsos irracionais do líder carismático e sua utilização demagógica da máquina partidária burocrática, como falaria Max Weber. Então, por mais que a gente realmente eleja e muitos políticos vão se elegendo contra tudo que está aí, ou a voz do povo, ou etc e tal, a única forma de a gente eleger um governante é pela máquina eleitoral, de forma mais explícita ou de forma disfarçada. Mas sempre a gente vota numa máquina eleitoral que existe toda uma burocracia que, quando se instala no poder, afasta-se dos anseios da população. Então, temos a burocratização da atividade política, mas, além disso, temos que o conjunto de temas debatidos pela representação política vai se ampliando ao longo do tempo, vai se ampliando muito. Novos temas são incorporados na agenda pública e nem sempre é possível que os representantes falem sobre todos os temas de acordo com as preferências dos seus eleitores. Você votou no seu prefeito porque o seu prefeito quer promover a limpeza do município, melhorar a limpeza urbana. Você gostou disso, é uma boa proposta, tem a ver com o seu anseio, você votou nele. Porém, ele também vai ser o responsável pela política de educação no município. E você sabe o que é, quais são os interesses dele nessa política de educação? Ele também vai ser o responsável pela política de saúde, pela política de regularização fundiária, pela política de impostos municipais. Ou seja, uma série de questões e não é possível você imaginar que eu voto em alguém que concorda comigo em todas essas questões. E além desses dois fatores, a gente tem que pensar numa crescente mobilidade do capital e o poder das empresas transnacionais de restringirem o poder dos estados nacionais, de definir o conjunto de políticas sociais e econômicas que colocam limite à acumulação de capital. Então a gente tem uma perda da capacidade de controle da política por parte do Estado. Então falamos aqui e percebemos na nossa realidade que a representação política é cada vez mais burocrática, que se liga com aquela ideia que muitas vezes a gente fala de que você muda as pessoas, mas o sistema continua o mesmo. Você tem agora uma quantidade de temas muito grandes, então você vai explicar por que você votou no seu candidato, mas você sabe que o seu candidato vai lidar com várias outras questões que você não tem a menor ideia do que ele acha dessas questões. E por fim, quando a gente vai pensar numa política, temos que considerar as pressões do capital, do capital estrangeiro, das grandes empresas. Então nós não podemos também fazer, atender todas as demandas da população. Então esses três tópicos mostram uma crise na democracia representativa. Junto com isso, nós temos questões que permitem imaginar uma forma ideal de ampliação da participação social, como se isso fosse um instrumento que vai qualificar e fortalecer a democracia. Primeiramente, a gente pode pensar na descentralização das políticas públicas, que nós falamos aí no nosso vídeo da semana passada. Essa descentralização, a gente discutiu, ela pensa numa aproximação com o cidadão. Ela pensa em aumentar o grau de democratização na formulação e execução das políticas públicas. Mas, nós falamos no vídeo da semana passada, dada a tradição latino-americana, um perigo real que a gente tem com isso é o fortalecimento do coronelismo regional. Portanto, o pretendido aumento no grau de democratização somente seria factível se a gente tivesse, além da descentralização, instâncias que permitam e que estimulem uma maior participação social, o que não é alguma coisa que acontece espontaneamente. Em outras palavras, a descentralização precisa ser combinada a estímulos à participação social para efetivamente aprofundar os mecanismos democráticos da sociedade. Com esses estímulos, a sociedade pode controlar o governo. O que é controlar o governo? Controlar o governo é acompanhar as ações, acompanhar os gastos, acompanhar os resultados. E pode também definir prioridades, planos para ação estatal, diretrizes. Ou seja, são diversas ações públicas que não seriam decididas e controladas apenas pelos atores políticos tradicionais, que são quem? Os parlamentares, o poder judiciário, o poder executivo, imprensa, mas também eles seriam influenciados pela sociedade civil organizada. Um segundo argumento a favor da participação da população na formulação e controle de políticas é o fato dos debates sobre os temas públicos na sociedade serem sempre regidos pelo bem comum, não havendo acolhida para os motivos particulares num debate amplo. Com isso, é possível criar consenso que permitam à minoria, mesmo derrotada nas suas propostas, ter uma identificação com a maioria, que acaba por fortalecer o tecido social. Isso é como disse Cícero Araújo. A deliberação não é simplesmente uma prévia discussão das questões a serem decididas. Trata-se, isso sim, de uma discussão que almeja justificar as decisões coletivas com razões. Porém, não quaisquer razões, mas aquelas que fundamentariam a decisão numa concepção de bem comum. Pois, ao se disporem a comunicar-se uns com os outros, os cidadãos não visam apenas deixar públicos quais interesses queriam ver promovidos. Visam também a um entendimento mútuo, uma busca apoiada na convicção de que os membros daquela comunidade política compartilham objetivos comuns. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, se nós temos um debate público, ninguém pode vir a público defender uma determinada obra, vamos pensar nisso, um político dizendo que ele defende essa determinada obra, porque ele vai querer criar um caso de corrupção e ele quer ganhar o dinheiro, quer ganhar o poder político. Ele não vai dizer que ele está fazendo tal ação porque ele quer ser bem visto pelo povo e ele quer ganhar a eleição. Se ele fizesse isso, exatamente perderia o sentido, porque as pessoas teriam uma vigilância maior sobre ele. Então, para fazer uma obra, você precisa justificar com base em argumentos ligados ao bem comum. Não algo que valorize apenas ele, que beneficie apenas ele, mas que beneficie a toda a comunidade. E você precisa justificar isso. E, obviamente, se nós temos um processo de debate aberto, isso nos permite que nós convençamos os nossos adversários, ou que os nossos adversários nos convençam, ou que nós cheguemos a um terceiro ponto, que não é nem dele nem meu, mas sempre baseado no entendimento comum. Então, se nós não temos esse debate amplo, permite que eu, aí sim, em particular, eu diga que eu quero que o meu interesse prevaleça e só por isso eu vou fazer determinada ação. Bom, um outro argumento em favor da participação social, ele se relaciona com a função educativa. O Carlos Augusto Guimarães chega a afirmar que a principal função da participação na teoria participativa é educativa. Então, discussões sobre políticas públicas podem assumir um caráter técnico altamente específico, o que poderia, a princípio, trazer dificuldade para aqueles que não conhecem a fundo os aspectos técnicos e burocráticos das discussões em palco. Mas, você superar esse desnível de conhecimento, você só vai conseguir fazer isso com mais e melhor participação da sociedade civil e com a disseminação das informações para todo mundo. Não tem outro jeito, senão você só aprofunda esse gap de informações. Então, num contexto de grande importância da função educativa da participação, a transparência e a prestação de contas vão se tornar decisivas no fortalecimento de uma cultura participativa. A circulação de informações, informações qualificadas, informações acessíveis ao entendimento, é um componente central para o desenvolvimento dessa cultura. Ou seja, a defesa de novas formas de participação na sociedade, na formulação e no acompanhamento das políticas sociais, parte do princípio de que a democracia representativa, você apenas votar a cada dois anos, é um processo que apresenta a série de limites. E a participação social da sociedade organizada tem vínculos com a proposta de democratização da política via descentralização. A sociedade deve controlar o governo. Existe um caráter educativo importante. A coesão social é fortalecida a partir do estabelecimento de um campo comum onde se pode ter divergências. Nem tudo, porém, são flores. É porque existem sérios desafios para a implementação de uma cultura de participação civil de sucesso. Uma grave questão é o peso excessivo da ação do poder público na formulação da agenda, da pauta de discussão e nas deliberações aprovadas. Muitas vezes o governo dificulta o andamento das discussões ou acelera esse andamento para ver aprovada a matéria dos seus interesses. São estratégias governamentais que podem ser conduzidas para uma discussão mais focada em aspectos técnicos. Se você tem representantes governamentais que são especialistas, você abusa do linguajar técnico e dificulta a compreensão dos outros atores, dos outros participantes, do que está sendo dito. Você torna fundamental o domínio dos temas tratados, especialmente quando se trata de processos administrativos. Você torna fundamental que você tenha esse domínio para ter uma participação qualificada. E quando você tem uma discrepância muito grande entre as informações que os atores têm, você torna inacessível a discussão para aqueles que têm menor desconhecimento. Mas também acontece muitas vezes o contrário. O poder governamental indica pessoas que não têm poder e não têm autonomia para conduzir as discussões e deliberações. E aí, como fala Raquel Raichelis, quando não há uma condição orgânica na representação, aparentemente existe um espaço possível no qual o representante pode mover-se com alguma independência. Mas esse espaço é restringido quando se trata de uma matéria política de interesse do poder executivo. Aí passam a funcionar os mecanismos de enquadramento com base na hierarquia de posições e de poder. Então, você percebe que a influência governamental pode aparecer tanto decidindo a pauta e impondo uma discussão qualificada a partir da sua representação, quanto ela esvaziando a pauta na medida em que ela não concede autonomia para esses representantes. Além disso, a gente tem outras dificuldades que são bem conhecidas. O desafio de evitar a burocratização do conselho, quando a gente está pensando em uma representação mais institucionalizada, se a burocratização da atividade política é um problema e os conselhos locais, os conselhos setoriais, vêm para romper essa burocratização da atividade política, como que a gente lida para que esses conselhos também não sejam engolidos por essa burocratização? Muitas vezes esses conselhos assumem funções administrativas que poderiam ser desempenhadas por órgãos do poder executivo, autorizações, certificações. O Carlos Augusto Guimarães observou que os conselhos municipais de educação exercem muitas atividades, tais quais aprovar estatuto, regimento, promover sindicância, credenciar escolas, elaborar normas educacionais complementares, autorizar cursos, séries, ciclos. Então essas aí são atividades burocráticas. Falando da Constituição do Conselho Nacional de Assistência Social, a Raquel Raichelis constatou que o CNAS recebeu uma pesada herança cartorial do antigo CNSS. Eram cerca de 3 mil processos a serem avaliados. Então vocês vejam o peso burocrático que atravanca essa ação. E outra questão ligada ao acentuado crescimento do número de conselhos setoriais ou conselhos de políticas públicas é a dificuldade de você conseguir indivíduos que estejam dispostos a preencher todas as vagas que vão se abrindo para ser conselheiro. Então o Sérgio Schneider, que participou de capacitações de conselheiros, afirmou que em muitos casos um mesmo representante, em geral um funcionário indicado pelo prefeito, participa de vários conselhos municipais. E se nós temos regras impeditivas ao acúmulo de representação, o problema passa a ser localizar interessados em ocupar as vagas disponíveis. Veja, existe claramente um custo em participar dessas reuniões. É o tempo que você dedica a essa atividade. Além do tempo necessário para você se preparar, o tempo para você avaliar as atividades. Além das próprias reuniões propriamente ditas, e nem todas as pessoas pensam como decisivo a participação nesses canais institucionais. E o próprio Cícero Araújo lembra que, desde que a participação política é uma entre tantas diferentes opções ou modos de vida, não tem por que exigir moralmente que todos os cidadãos a abracem com a mesma prioridade e intensidade. Então, voltando e finalizando, por que nós precisamos ter participação social? Porque a democracia representativa, o fato de nós elegermos os nossos representantes, tem sérios limites. Ela se torna uma atividade cada vez mais burocratizada, ela se torna uma atividade que não dá conta de representar todos os interesses que estão disponíveis para serem discutidos no poder público atualmente. Então, ela apresenta limites bastante sérios. Por outro lado, a participação da sociedade civil organizada apresenta pontos positivos muito grandes. Aumenta a democratização, principalmente se ela vem combinada com a descentralização de políticas, ela tem uma função educativa muito importante, ela permite que as políticas sejam mais bem avaliadas a realidade das demandas da população e por aí vai. Porém, dessa teoria para você transpor para a prática é extremamente complicado, afinal, você tem diversos desafios também de evitar a burocratização dessa representação social, de você ter um linguajar capaz de articular tudo isso, de você ter interesse nessa participação social. Então, existem muitos desafios que estão colocados. Bom, essa foi uma breve explanação sobre por que nós temos que pensar a participação social dentro da formulação de políticas públicas. A base para essa discussão é um artigo que eu escrevi junto da minha tese de doutorado. Nesse caso, eu ainda analiso especificamente a participação social na área de assistência social, que foi o meu objeto de pesquisa. Então, a gente discute essa participação no Brasil, a gente discute especificamente na assistência social, como ela se dá. O texto vai estar linkado na descrição desse vídeo, junto com outra bibliografia que está citada no meu texto e que eu também utilizei aqui nesse vídeo. Eu estou colocando essa bibliografia aqui na tela agora para vocês, para que vocês corram atrás desses textos. Repito sempre, assistir vídeos no YouTube não é estudar. Então, aqui eu trouxe uma apresentação, falei bastante do aspecto teórico do meu artigo, mas como expliquei, meu artigo tem outras partes que trazem, então, uma aplicação concreta que seria muito importante que vocês leiassem para que vocês fixassem, inclusive, a teoria melhor. Ok? Então, fica aí minha sugestão, vão atrás dos artigos, leiam. Eu fico por aqui, agradecendo muito a atenção de vocês e desejando a todos bons estudos. Obrigado. 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 Obrigado.